Opa, e aí galera, então, como vocês viram no thumbnail e no título do vídeo, vai ter um servidor do Discord, eu criei já. Eu vou postar o link no Konami, na descrição e no comentário fixado, aí vocês vão lá e clicam e vocês entram no grupo do Discord. E aí, é isso, eu criei lá, tem várias coisas, tem parte de iceberg, né, parte lá que vocês comentam quais icebergs, de que jogos eu faço, tipo, sei lá, algum jogo do Roblox, porque do Roblox é muito difícil, né, mas se vocês quiserem, aí eu faço do Roblox, mas vai ser difícil do mesmo jeito. Então vai demorar muito, mas, enfim, tipo, de outros jogos, sem ser só do Roblox, como, sei lá, Super Bad Rant, um jogo que eu já gravei aqui no canal, que é um jogo que, com certeza, eu vou fazer um iceberg mesmo, ninguém pedindo, porque eu só quero, é porque é muito bom. O jogo, minha opinião, enfim. Lá também tem a parte de quem vai jogar, no caso, você chama alguém pra jogar com você, qualquer jogo. E é isso, a parte é quem vai jogar, né, você vai chamar pessoas pra jogar com você. Se você não quiser, você não chame, pronto. Aí também tem a parte de conversar, conversar, tipo, conversar, coisa, só conversar. Ah, e também tem as regras, que é muito importante, vocês têm que ver as regras. E, enfim, eu não vou dizer nada sobre as regras, porque só leiam as regras, é importante, tá? E bem, se pessoas estiverem te xingando ou tal, avisa pra gente, tipo, me chama no privado, ou chama outra pessoa. Vai ter, tem umas pessoas lá. Não tá todo mundo lá, mas tá eu e meu outro amigo, que a gente fez junto. Ele me ajudou a botar os botes e tals. Enfim. E eu crio os canais, os canais, né, de chat, né, pra conversar. Aí, vocês vão lá e é isso. Então, é isso. O link do Discord, do servidor do Discord, vai tá, como eu já disse, no comentário fixado e no... E na descrição. Então, é isso. Falou, galera. Quer dizer, é, isso aí. Falou. Adiós.